Review da Camisa Feminina Social Chemise em Viscose Lisa A Camisa Feminina Social Chemise em Viscose Lisa é a peça perfeita para quem busca um look sofisticado e versátil. Com um design clássico e elegante, essa camisa oferece o equilíbrio ideal entre conforto e estilo, tornando-a uma excelente escolha para diversas ocasiões, desde compromissos profissionais até eventos casuais. Confeccionada em viscose, a camisa proporciona um toque suave na pele e um caimento leve, garantindo conforto durante todo o dia. A modelagem curta o chemise e dá um ar moderno à peça, permitindo que seja usada tanto sozinha quanto combinada com outras peças para compor looks variados. Características destacadas Tecido de viscose, proporciona um toque suave e confortável, ideal para o uso diário. Design clássico, o modelo chemise oferece uma combinação de sofisticação e casualidade, perfeita para diversas ocasiões. Conforto, modelagem que permite liberdade de movimento sem abrir mão do estilo. Versatilidade, pode ser usada sozinha ou em camadas, adaptando-se a diferentes estilos e necessidades. Tamanhos disponíveis. P, busto 92 cm, comprimento 60 cm, manga 25 cm. M, busto 96 cm, comprimento 63 cm, manga 27 cm. G, busto 106 cm, comprimento 64 cm, manga 29 cm. Observação, os tamanhos podem variar até 2 cm para mais ou para menos. Como usar? Look sofisticado. Combine com calças sociais e saltos altos para um visual profissional e elegante. Estilo casual. Use com jeans e sapatilhas para um look descontraído, perfeito para o dia a dia. Camadas. Experimente usar abertas sobre uma camiseta ou com um cinto para definir a cintura e criar diferentes estilos.